No bloco anterior nós falávamos sobre a estruturação do Censo 2022 que vai estar nas ruas a partir de junho levantando, mapeando todo o Brasil. Gabriel, em relação a novidades nesse levantamento, que tipo de informações o Censo 2022 vai agregar e como elas podem ser usadas pelos municípios na gestão pública de uma maneira geral. Certo, Geiso. Primeiro eu gostaria de lembrar, acho que nunca é demais lembrar, que o Censo é uma das únicas pesquisas do IBGE e do Brasil que provém dados a nível de municípios. Tirando os municípios da capital, que ainda são das capitais dos estados, que ainda são atendidos pela PNAD Contínua e por outras pesquisas, os pequenos e médios municípios do interior do estado e de algumas regiões metropolitanas, eles só têm acesso ao conhecimento do seu território, das características sócio-espaciais pelo Censo e pelas estimativas da população, que dá apenas um número da população daquele território. Então, começar por aí, acho que isso nunca é demais lembrar. E eu sei que os prefeitos e gestores municipais sabem disso, que estão muito ansiosos pelo Censo. Agora, sobre inovações, eu queria pegar o gancho que a gente estava falando sobre tecnologia, antes de falar dos novos quesitos. A primeira grande inovação desse Censo é a captura de coordenadas em setores urbanos. Isso vai representar uma possibilidade muito grande para os usuários dos dados, porque agora ele vai poder, de uma forma agregada, lógico, para não prejudicar o sigilo dos dados, porque a gente nunca pode divulgar um dado que identifique um informante, mas de uma forma agregada, ele vai poder fazer novos recortes com os dados pontuados e já referenciados. Isso é uma grande inovação em relação ao último Censo Agro, onde foram capturadas coordenadas rurais. Outra grande inovação em questão de tecnologia é a comunicação online 24 horas entre o dispositivo móvel de coleta e a central de dados do IBGE. Então, antes era necessário que o recenseador fosse até o posto de coleta para comunicar os dados, e agora não é mais. Isso vai dar uma agilidade muito grande à coleta. Sobre essa questão especificamente, também permite que quem está ali gerenciando todo esse processo possa saber exatamente onde está o recenseador no momento daquele levantamento. Perfeito. Isso garante muita confiabilidade aos dados, porque nós temos certeza que ele visitou aquele endereço e que ele aplicou aquele questionário onde deveria ser aplicado, e facilita muito o trabalho de supervisão. E não só isso, a própria contratação dos temporários, dos servidores temporários, vai ser feita também com tablets, que nós já adquirimos, e vai ser comunicada online, o que diminui muito o gasto de papel, inclusive é uma ação sustentável da casa. Em questão da pesquisa do entorno, eu gosto sempre de lembrar que, na verdade, o censo são três operações em uma. Nós fazemos o cadastro de endereços, o Cadastro Nacional de Endereços para Fins Estatísticos, a pesquisa do entorno urbanístico dos domicílios, que acontece um mês antes do censo, e o próprio censo demográfico. Então, a grande novidade da pesquisa do entorno desse censo é a divulgação dos dados por face de quadra. Antes, isso não ocorria, a divulgação era agregada por município. Então, a agregação dos dados por face de quadra vai permitir uma ampliação de escala para o gestor municipal, e ele vai poder visualizar, por exemplo, qual é a quantidade de árvores que tem naquela face, se é de uma árvore, de um a três, de três a cinco árvores, ou então se possui calçada, rampa para cadeirante, e essas informações de parâmetros urbanísticos nós investigamos nessa pesquisa. Agora, sobre o censo, você deve estar curioso para saber sobre o censo especificamente, os novos quesitos são a utilização de meios de transporte, isso para os estudos de mobilidade vai ser uma grande novidade, saber se a pessoa utiliza ônibus, ou carro, ou VLT, inclusive barcas, etc. O diagnóstico de autismo, que está presente agora no questionário amostra, a pergunta é se você já foi, você, alguém da sua família, já foi diagnosticado com autismo, né? A pergunta de pertencimento e auto-identificação quilombola, que antes só perguntávamos aos indígenas se eles se consideravam indígenas, agora vamos também perguntar aos quilombolas, dentro dos territórios quilombolas, definidos pelo INCRA, se aquela pessoa se auto-identifica, se considera quilombola. Também para esses povos e comunidades tradicionais, como nós chamamos, vai ser disponibilizado um questionário de agrupamento indígena, então, especialmente para os indígenas, algumas perguntas sobre como é as atividades que eles realizam rotineiramente, características coletivas daquele agrupamento ou aldeia, né? E, por fim, as novas definições para cor ou raça, que antes nós não tínhamos muitas, agora nós temos a definição para pardo e amarelo, sendo que o pardo, a pessoa pode se considerar parda, se ela tiver identificação com duas ou mais cor ou raça, né? Que é a pergunta, e amarelo são os descendentes de povos orientais. Então, se a pessoa perguntar o que é pardo e o que é amarelo, agora nós temos essas definições. Outra coisa importante também, né, da gente lembrar aqui, é que vocês fazem todo um levantamento prévio para colocar todo esse exército aí nas ruas, né, para poder levantar esses dados. Como é que tem sido esse processo de preparação para o censo? Porque o Rio de Janeiro, o estado do Rio de Janeiro, foi polo aí de testes, tem sido, né, nesses últimos meses. Eu queria que você contasse um pouquinho como é que é esse processo de preparação. É um processo muito grande, né, Geisa? Normalmente, o censo, na verdade, ele começa quase cinco anos antes da operação, na verdade, porque nós fazemos uma série de consultas técnicas, reuniões, comissões consultivas com a própria população para melhorar efetivamente esses parâmetros e também melhor atender a população, porque o IBGE tem que refletir a necessidade de conhecimento do território que a população tem. Então, só para refalar das operações mais práticas, digamos assim, todo o censo é realizado, uma prova piloto 1, são duas provas pilotos, né, uma dois anos antes e uma no ano anterior, e o censo experimental, que é o grande ensaio para o censo. Então, foi realizado em 2019 o censo experimental, ele aconteceu na cidade de Poços de Caldas, lá em Minas, mas por conta do adiamento acabou surgindo a necessidade, da pandemia, inclusive, de testar novos protocolos de operação, nós tivemos que gerar novos, conceber novos testes. Então, foi realizado agora, terminou há pouco tempo, foi realizado praticamente todo mês de setembro desse ano, a coleta, a pesquisa na ilha de Paquetá, aqui na região administrativa de Paquetá, porque engloba também outras ilhotas ali, da Baía de Guanabara, e foi uma operação, eu considero que foi um sucesso, ótima receptividade da população de Paquetá, e com muito apoio da Secretaria de Saúde do município, a qual agradeço, principalmente ao Luiz Felipe, que ajudou bastante a gente lá, e agora está previsto para ocorrer, já em novembro, o teste de homologação de equipamentos e sistemas, que é o nome oficial dele, no município de Engenheiro Paulo de Fronten, aqui no estado do Rio, e em outros lugares pelo Brasil também. A gente vai fazer um rápido intervalo e voltamos já, Rio em Foco aqui, política e economia caminham juntas. MÚSICA 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 MÚSICA